Olha só, a Receita Federal abre amanhã a consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda para a Pessoa Física de 2024. Será que você está no lote? Será que você está já nessa remessa? Quem vai trazer os detalhes pra gente agora é o Yuri Macri, que volta mais uma vez agora pra falar de uma boa notícia, né? Por que boa notícia? Todo o dinheiro que cai na conta vem pro bolso? Ah, alivia. Aquele meizinho fica mais suave, né, Yuri? Boa noite mais uma vez. Com certeza, Nelson. Em anos anteriores que a gente teve aí a restituição, sempre bom, né, meu amigo? Mais uma vez, boa noite pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente no SP Record. E é válido ressaltar que neste primeiro momento a gente tem a prioridade dos contribuintes do Rio Grande do Sul, Nelson. Dos 5 bilhões, 562 mil contribuintes que serão contemplados, 866 mil moram no Rio Grande do Sul. Eles terão direito a mais de 1 bilhão de reais dos 9 bilhões e meio que fazem parte deste primeiro lote, que deve então ser liberado pra consulta a partir de amanhã. Este valor também inclui a restituição de anos anteriores. Pro pessoal aqui da nossa região também a gente tem esses dados, peço até a permissão, porque eu tô lendo aqui, são muitos dados, mas aqui pra nossa região são 72 municípios, né, da Delegacia da Receita Federal aqui, e serão 45 mil 942 contribuintes contemplados e um valor total de restituições de 72 milhões de reais, 83 mil 311 reais e 61 centavos. Até pra se perder nesse número todo, o dinheiro vai ser creditado até o fim desse mês, dia 31, na conta dos contribuintes. Mas é claro, a gente quer saber o passo a passo pra gente fazer essa consulta ali no site da Receita. A gente preparou uma arte pra isso, ó. Você pode então entrar a partir das 10 da manhã, na quinta-feira, amanhã, e é preciso acessar a página da Receita Federal na internet, o endereço é gov.br barra Receita Federal. Uma vez na página, é só clicar na aba Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. Então clica Meu Imposto de Renda e na sequência Consultar a Restituição. Outro caminho, se não quiser acessar pelo desktop, né, pelo computador convencional, é baixar o site, o aplicativo, desculpa, da Receita Federal em smartphones ou em tablets, Nelson. E é muito importante também o contribuinte verificar se a declaração do Imposto de Renda não ficou retida na malha fina. Portanto, a gente tem que ficar atento a isso. E a pergunta que não quer calar, né, Nelson? Todas as vezes, quando a gente vai verificando esses prazos, porque a gente sabe, o prazo para a entrega da declaração está chegando ao final. Já tem gente recebendo e tem gente que nem declarou ainda o Imposto de Renda. Eu queria saber a tua realidade, porque a minha, eu sempre deixo ali para o último segundo, ali do segundo tempo, ainda não entreguei, estou finalizando a papelada para mandar para o meu tio, que sempre faz, mas como que está a tua situação? Já fez todo o Imposto de Renda, meu amigo? Já fiz, já fiz. Esse ano eu consegui fazer com uma certa agilidade, mas diferente de anos anteriores, eu sempre fazia em conjunto com a minha esposa, né? Dessa vez a gente fez separado e ela passou tudo para ela, né? A restituição dela vai ser mais gorda. Eu estou até olhando aqui no Zap aqui, o contador mandou, eu tenho R$ 28,37 a restituir, ou seja, dá para pagar um café da tarde, aquele pãozinho francês com mortadela, aí você aproveita e inteira a guaranazinha, tá bom? Assim que chegar, eu recebo geralmente no terceiro, quarto lote, mesmo entregando aí de forma antecipada. Não deixa para o último dia não, que eu fiz isso no ano passado e ó, rapaz, não quero nem te falar o sufoco que eu passei, viu? Já faz isso aí, procura ou então tenta, vai, sabe o que você pode fazer também? Entrar no aplicativo, tá bom? No gov.br, que lá você consegue fazer, é tudo muito intuitivo, principalmente se você tiver a conta prata, a conta ouro, você faz com muita facilidade, você nem precisa pagar o contador, tá bom? Os contadores que estiverem me acompanhando vão ficar bravos comigo. Mas se puder dar uma aliviada, melhor ainda, né, Yuri? Obrigado. Mais uma vez, quer acrescentar mais alguma coisa, amigo? Não, vou, já vou agir, terminando o link, já estou terminando toda a documentação, porque vou ter que inteirar o dinheiro aí do Guaraná, porque eu vou cobrar esse pão com mortadela e Guaraná, beleza? Beleza, de preferência manda um acotuba, tá? Beleza, de preferência manda um acotuba, tá? Tchau.